Elas entraram em luta corporal com soldados, com policiais. Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o avesso da história, aquele quadro que você curte, no qual a gente fala sobre coisas que não são muito estudadas, normalmente não aparecem muito nos livros de história. É o caso da chamada Revolta das Mulheres, ou Motim das Mulheres. Você já ouviu falar na Revolta das Mulheres? Pois é, a Revolta das Mulheres foi um movimento social que aconteceu pelo final do século XIX no Brasil, portanto, durante o Segundo Reinado. Ele teve como palco o Rio Grande do Norte. Na verdade, vários movimentos sociais ocorreram no Brasil na região Nordeste. Mas a Revolta das Mulheres foi lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1875. Geralmente, esses movimentos aconteciam por abandono da população, situação de pobreza, situação de miséria, também muita desinformação, como foi, por exemplo, o caso da Revolta do Quebraquilos, que a gente já abordou aqui em outro vídeo. Pois bem, a Revolta das Mulheres, ou Motim das Mulheres, teve como causa, simplesmente, um decreto do Visconde do Rio Branco, que naquela época era presidente do gabinete de ministros aqui no Brasil. A gente vivia sob o parlamentarismo, segundo o Reinado, governo do Dom Pedro II, então existia o cargo equivalente a primeiro-ministro. O Visconde do Rio Branco baixou um decreto aí do governo determinando a obrigatoriedade do serviço militar. Isso foi o suficiente. Houve uma reação lá em Mossoró, e essa reação foi comandada aí pelas mulheres de políticos locais. É aquela coisa da política local no Nordeste, que é muito acirrada, muito aguerrida. As mulheres saíram às ruas protestando, alegando que essa medida era uma coisa para favorecer os adversários políticos dos seus maridos, para que eles tivessem que alistar seus filhos, e assim eles perderiam apoio nas disputas políticas locais. Quer dizer, a coisa foi liderada pelas mulheres de políticos. Elas temiam que elas ficassem com as suas famílias esvaziadas na ausência dos filhos que iriam cumprir serviço militar nas disputas contra os adversários políticos. E as mulheres comuns também acabaram sendo mobilizadas, porque os filhos sendo obrigados a prestar serviço militar, eles teriam que se ausentar de casa. E sabe como é que é? Naquela época, filho era mão de obra na lavoura das famílias. Então elas ficariam desfalcadas aí em termos de mão de obra. As manifestações foram diversas. Elas fizeram uma passeata pelas ruas de Mossoró, fizeram um espécie de panelaço, como a gente diria hoje em dia, carregando panelas, batendo panelas, caldeirões, conchas. A gente chamaria hoje de panelaço. Foram até a igreja matriz, rasgaram o edital que estava fixado na igreja, a igreja era um ponto de informação, o edital do governo determinando o alistamento obrigatório. E foram mais além. Invadiram a casa do juiz de paz lá de Mossoró e rasgaram livros e papéis que continham registros de alistamentos. A coisa foi um alvoroço total. O ápice da coisa, o paroxismo, foi o quê? Elas entraram em luta corporal com soldados, com policiais que foram enviados para reprimir aquela manifestação. Isso em praça pública, na praça principal da cidade. Coisa muito doida. Bom, resultado. Naturalmente, o movimento foi reprimido. A gente contou, inclusive, com o auxílio de populares, que procuraram acabar com aquela agitação, com aquele tormento todo. Bom, uma curiosidade é que foi aberto o inquérito, mas depois o inquérito acabou desaparecendo do Departamento de Segurança Pública. Estranho isso, né? Muita gente diz que é porque no inquérito estavam arroladas aí mulheres de políticos, enfim, é coisa que ainda tem que se apurar. Mas o fato é que isso não fez com que o governo retroagisse na questão da obrigatoriedade do serviço militar. A coisa foi mantida e é uma coisa que é mantida até hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a revolta das mulheres, ou o motim das mulheres, realmente foi um dos episódios mais curiosos e interessantes da história do Brasil. Tem muita coisa que a gente precisa descobrir ainda, né? Na história do Brasil ou na história do mundo, tá bom? Se curtiu, deixe seu comentário, compartilhe, não deixe de se inscrever, tá bom? Deixe a sua sugestão para enriquecer cada vez mais o nosso trabalho aqui na Polis. Um grande beijo para vocês, um abraço, Polis, e até o próximo Averso da História.